Esta frezadora Azerta, ela possui de mesa total 900 por 200 milímetros, útil 780 por 200, que é a distância do cabeçote até aqui, do centro do cabeçote. Ela possui também a altura, que ela já está em 280 quilímetros, esse vão, da mesa até aqui. Ela está aqui no máximo para baixo, para demonstrar toda a área. Ela possui 6 velocidades, 3 velocidades normal e 3 velocidades acionando o redutor. E ela está na velocidade mais baixa, sem o redutor. Ela tem o automático. O automático vai acionar aqui. Então aqui ela está acionada o automático. O automático são 1, 2, 3, 4 velocidades diante do automático. E aqui você ajusta a alavanca na hora que ela pega, ela vai no automático. Quer reverter o osso para o outro lado? Estou bem. Agora vai para o outro lado. Esta máquina está muito boa, ela é uma máquina robusta, forte. Dá para trabalhar muito bem com ela. Este cabeçote também é angular, também vira, 90 graus. Para todas as aplicações que precisar. A reversão daqui é o sentido que ele trabalha. Faz na chave, aqui liga e desliga. Uma máquina bem simples, boa, robusta, fácil de operar. Não é pesada. Ela tem automático, mas se quiser operar normalmente, não está pesada. Claro que tem o ajuste da régua, mas está tudo funcionando muito bem. Está um pouquinho mais justo, que é onde dá a precisão da máquina. Mas está tudo funcionando. Não. Não. Oi. Tchau. 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 Tchau.